Conforto, estilo e sofisticação para a sua casa. O TudoUp conferiu um projeto conceito da Faine numa bela residência no condomínio Világio. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Alfredo. E eu sou a Juliana. Nós somos da Faine e estamos hoje numa residência super bacana onde nós fizemos toda a parte de imobiliário e decoração. Essa é uma das casas que a gente montou, que essa daqui ficou muito legal. Desde o imobiliário foi escolhido tudo a dedo, tudo com praticidade, tudo do gosto do cliente, personalizado e o resultado ficou incrível. Aqui logo de entrada ficou um espelho com um aparador. Nesse aparador a gente pensou em uma coisa mais chamativa mesmo. Na hora que você entra, você dá de cara com esse hall de entrada. Então aqui na sala as cores não mudam, continuam as cores bem clean, bem neutra. O ambiente ficou bem agradável. O Alfredo vai mostrar pra gente. E super confortável que a exigência desse casal que tem dois filhos era o quê? A praticidade, o conforto, o bem-estar. E esse espaço é o espaço de convívio porque todo o ambiente está interagindo. E aí passando pra esse ambiente aqui. Aqui, ó, o Alfredo já está testando a banqueta ali também. A banqueta também super prática, giratória, que combina com todo o contexto. Você pode estar virando ela pra cá, participando desse ambiente ou participando do ambiente. Esse espaço que nós estamos aqui é um espaço de lazer, mas sem perder a convivência, que isso é um fator que o cliente exigiu muito. Bem-estar e a praticidade. Seguindo essa praticidade, nós o quê? Nós indicamos esses móveis, todos feitos em alumínio. E pra vocês verem que bacana que é. Inclusive, até esse tapete, é um tapete todo emborrachado, que você pode molhar, ele suporta tapetes. E o nosso cliente, além dele ter dois filhos, ele também tem animalzinho. E olha que bacana, todos esses produtos você pode... Não tem zero de manutenção, porque são de alumínios, são de madeira seca. O tecido é o mapa bloco, que é onde você pode sair da piscina e sentar molhado, sem preocupação. Esse é um fator que o cliente pediu pra nós. Não se preocupar, porque ele pensa em fazer as festas e deixar todo mundo à vontade. Então tá tudo bem prático, tem a brinquedoteca que ele construiu pra filha, depois tem aqui uma área de lazer pra assistir uma TV, tem uma mesa pra ter um espaço maior pro churrasco, ou pra essa convivência, né? Então aqui, como o Alfredo falou, a gente deixou esse espaço bem diferente, bem descontraído, com um sofazinho, duas poltronas, as cores também a gente computou por umas cores bem clean. Bom, então seguindo aqui o ambiente que a gente mostrou, aqui a gente optou por colocar uma mesa um pouco maior, com alguns produtos bem práticos também. A cabine que a gente colocou em corda náutica, até mesmo pra quem sai da piscina, tá lá na área de lazer, às vezes tá sentado molhado, não tem problema molhar a corda. O tecido também é aqua-block, o tecido é o mesmo tecido do sofá, a gente optou por deixar essas cores mais neutras também. E aqui a gente colocou um banco mais prático, às vezes alguém quer colocar ele lá fora, quer deixar ele aqui junto com a salinha de convivência. Ambos, todos os produtos estão no amio, que nem o Alfredo falou, é um produto muito prático, zero manutenção, hoje tá usando bastante alumínio pintado, né? Porque o alumínio polido tem toda aquela manutenção de cabelinho. É, e a ideia é sempre assim, como é uma casa num condomínio, é ter o quê? Ter um padrão bacana, ser um produto top, elegante, é o mais ou menos o tempo prático. Esse foi o maior desafio, ter um produto muito prático, durável e ao mesmo tempo super elegante. E aí a gente encontrou algumas soluções incríveis aí, como vocês estão conferindo. Aqui é onde eu tô a área da piscina, pega chuva, pega sol, a gente colocou duas espreguiçadeiras no alumínio, os mesmos acabamentos das coisas lá de dentro da área de lazer. Colocamos as espreguiçadeiras na madeira teca, então até a rodinha, até o braço de apoio, também é na madeira teca, pode ficar na chuva, pode ficar no sol. A fita, a gente colocou na fita marrom, que é também as mesmas cores, segue as mesmas coisas da área de lazer fechada. E colocamos um ombrelone, esse ombrelone ele tá de 3x3, ele é bem grandão, então ele pega todo esse espaço. Às vezes pra quem não quer ficar tomando muito sol, pode abrir o ombrelone, pode fazer até uma arinha aqui de convivência, colocar uns banquinhos, trazer as cadeiras lá de dentro pra sentar, deixar esse espaço bem descontraído também. Bom, e aqui é o corredor, da onde vem da sala de estar, sala de jantar, pros quartos, a gente não quis carregar também muito, colocou apenas uns vazinhos que tivessem um verdinho pra dar uma vida, porque aqui é um local de passagem, então também não pode ter muita coisa. O espelho ficou com essa moldura mais diferente, nesse tom de cobre, de pende, e combinando com os vasos. Os vasos a gente também não colocou nada muito alto, como o aparador é de espelho, ele já fala também um pouquinho sozinho, né? E aqui um vasinho menor, com um verdinho, então o contexto também dá todo esse charme nesse corredor de passagem, e ainda não deixa de perder a coisa de ficar fino, de ficar bem alegre. E aí Tchau!